Bom dia, estamos no nosso encontro 11º, são 10 horas da manhã do dia 10 de outubro, portanto 10 do 10 do 20, uma data bonita, 10 mais 10, 20, uma data em que nós estamos nessa tentativa de transmitir para você conhecimentos que são do mundo técnico, conhecimentos que são de pessoas que fazem um corte na vida do saber e essa pessoa transmite apenas aquele corte. E assim também no direito, nós optamos por uma das fontes do direito. A primeira coisa que o aluno aprende na faculdade, que tem uma disciplina que no meu tempo se chamava introdução à ciência do direito, a primeira coisa que ele aprende são esses princípios, essas formulações. Ele não tem logo contato com uma das manifestações do direito, que é a norma emitida pelo legislador. Então, essa introdução à ciência do direito hoje se chama teoria geral do direito. E aí nós temos, somos levados a lembrar que o direito pode ser olhado ou como um fenômeno ou como uma obra realizada pelos próprios homens, do ponto de vista formal, que é o que nós chamamos direito positivo. O direito enquanto fenômeno, e é bom se anotar, porque eu vou precisar disto para este tema, o direito enquanto fenômeno social, ele é uma produção da natureza das coisas, do universo das coisas. E aí é que nós dizemos que, sob esse ângulo, o direito é a conduta humana. A conduta humana na sua interferência intersubjetiva. Porque se eu falar da conduta humana na sua interferência meramente subjetiva, é o meu fazer, o meu omitir. Passo, vejo um homem na calçada e ele olha para mim e me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Meu fazer é voltar, tirar uma moeda do bolso e dar a ele. Meu omitir é passar, olhá-lo e ter indiferença. Essa indiferença tem várias conotações. Ou porque eu raciocino que o Estado deveria estar agindo para pegar aquele homem e recolher um abrigo. Ou porque eu raciocino que eu não tenho nada com aquilo porque eu estou vivendo. Então, se isso não é direito porque é moral, é o campo da moral, nós precisamos entrelaçá-lo com o campo do direito. E até dizermos que direito é o mínimo, o mínimo de moral que se exige para conviver em sociedade. Portanto, a norma jurídica, a regra de direito, o direito positivo em uma palavra tem que ser a expressão desta moral. Mas você também, quando chega na faculdade, aprende que não é só a lei. Portanto, esta obra elaborada formalmente pelos homens, ainda que essa obra pense a conduta humana na sua interferência intersubjetiva, você aprende que não é só isso a expressão do direito. Você aprende que também é a expressão do direito a decisão do juiz, que nós chamamos de jurisprudência quando ela é repetida, quando aquela decisão é feita para várias condutas humanas repetidas. Você aprende também que o costume é fonte do direito. E tem de ser porque o costume, ele representa práticas que são repetidas. E essas práticas repetidas já fazem quase que uma norma de conduta. Então veja, eu tenho a lei, eu tenho a jurisprudência e eu tenho o costume. três, falta uma. Deixei essa uma por último, porque ela é o pensamento dos homens que trabalham nesse campo do conhecimento. Este pensamento nós damos o nome de doutrina. A doutrina, assim chamada, ela também é resultado de todas as observações que o doutrinador verifica, todas as observações que ele faz, de todos os fatos que estão em sua volta. Por isso, um autor de alta, nomeada no Brasil, chamado Tércio Sampaio Ferraz Júnior, faz uma distinção entre o que ele denomina de zé etética e o que ele chama de dogmática. Para entender que a gente só chega à dogmática, portanto, à doutrina, depois que a gente observa a zé etética, os fatos que estão em nossa volta. Eu resumiria tudo isso dizendo que nós estamos fazendo teoria do conhecimento humano. Ou seja, nessa teoria é preciso que tenha um sujeito que quer conhecer e tenha um objeto que ele vai conhecer. E esse objeto do conhecimento é classificável. E há um autor chamado Husserl que o faz em quatro campos, que ele chamou quatro campos onticos. Ou seja, quatro campos do saber, quatro campos do ser, quatro campos do conhecimento. Ele diz que tem um campo que é metafísico, um campo que é cultural, um campo que é ideal. Portanto, você tem aí no campo do conhecimento que é simplesmente ideal, você tem ideias, como se possa falar, que às vezes não tem comprovação na vida prática. É um objeto da matemática, por exemplo. Se eu disser alguém da minha confiança, um neto que tenha total vinculação a a mim por uma fé, e eu disser que dois, aquele símbolo assim, mais aquela cruzinha, dois, botar outro símbolozinho que é igual, a cinco, ele vai brigar com o professor dele. Meu avô disse que dois mais dois igual a cinco. Então, são ideias, e a ideia diz o contrário do que eu falo. Os cientistas entenderam que é dois mais dois igual a quatro, esse símbolo. Mas o campo do do conhecimento exato, e aí eles são sempre objeto da comprovação. E você tem um campo da metafísica que é aquele conhecimento que o homem tem do insondável. e, por causa disso, ele não se arrisca muito ou a penetrar ou se penetra não entende ou despreza ou se aprofunda. São os conhecimentos que a religião de cada pau de nós nos traz. e, por fim, o objeto cultural que expressa toda aquela capacidade de obrar do homem, toda aquela capacidade laboral do homem, em que ele une toda a sua inteligência ao que está aí na natureza. e, por isso, se pode dizer que cultura é tudo aquilo que o homem acrescenta nem por isso se pode dizer que toda essa sua atividade merece aplausos. Qual é o exemplo que eu vou dar disto? qualificados da Bahia Nelson Sampaio a tese dele na faculdade de Direito chamou Ideologia e Ciência Jurídica e depois ele, Nelson Sampaio apresentou treze manifestações do espírito humano a que ele chamou de cultura treze manifestações culturais dentre elas o Estado o Poder e o Direito qual dos dois nasceu primeiro? O Estado que é fruto do Direito ou o Direito que é elaborado pelas fontes de poder? Esqueça que o tempo não dá para isto. Para que toda essa introdução que hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente sensível que é o tema da fraternidade. Por que então princípio constitucional da fraternidade tributária? porque é preciso trazer o tema da fraternidade para lhe dar um banho jurídico. Porque é preciso chamar atenção daqueles que fazem a defesa dos direitos das prerrogativas dos irmãos que há um fundamento muito mais forte do que aquele que às vezes o legislador traz quando faz a norma. Até porque o legislador faz a norma num tempo para ela ser aplicada daí para a frente. Até porque um pensador chamado Genaro Carriot ao tratar sobre a dogmática a que eu fiz referência ele diz que o legislador de carne e osso tem treze defeitos que o legislador ciência que são os doutrinadores que são os juízes não tem. Eu estou tentando lhe transmitir que depois da pandemia nós não necessitamos senão de fraternidade tributária. Por que estamos todos esperando o momento em que vai acabar esta esmola que o Estado está dando? Para vermos qual é o efeito desta outra fase em que não se vai receber um tostão de mel coado? Por que que esta semana houve uma audiência pública da Comissão de Constituição e Cultura da Câmara Municipal da qual eu faço parte? E encontra editais para distribuir a esmola para as pessoas do campo da cultura? porque aquele homem que toca o violão na questão como será a nossa vida? Se temos que pagar imposto? Se temos que comprar remédio? Se temos que comprar alimento? Então nós vamos fazer uma análise jurídica da Constituição que está aqui do meu lado? Mas vamos passar uma pincelada na encíclica Fraternitude do Papa Francisco dada há oito dias atrás um dia que para mim era bonito foi o dia do meu aniversário e véspera de quando São Francisco reconhecidas este tema eu sempre prometo que vou responder as perguntas dos seguidores que interagem como aconteceu na aula passada 3 do 10 3 de outubro em que Jaime Abdala me fez a seguinte pergunta repito que provocou o tema da aula de hoje professor é legal olha ele só se lembrou de uma das fontes do direito que é a lei é legal a negativização do nome do empresário por estar em dívida com ATFF eu responderia se eu ler a lei friamente é legal quem foi que fez esta lei um grupo desumano um grupo desumano que obedecia portanto a um poder único que era o chefe do poder executivo na câmara municipal de salvador em 2013 foi pra lá Abdala um projeto de lei no qual se falava portanto de inscrição do nome das pessoas no cadinho eu que já conhecia que ia ser portanto uma morte de uma pessoa viva essa negativização votei contra mas prevaleceu tentei agora e essa mesma esse mesmo grupo que obedece a vontade de um só eu já estou vendo a crônica política dizer que um determinado candidato vai fazer 32 dos 43 vereadores não caiam nisto é uma maioria que não admite sentar pra conversar é uma maioria que só ouve o outro lado da praça municipal e nós temos a prova o PL 146 de 2020 autor Edvaldo Brito está na Câmara Municipal Abdala desde 24 de junho de 2020 sabe pra que para não negativizar seu nome para não negativizar o nome de quantos estão portanto sofrendo com essa pandemia mas isso não sensibilizou a maioria dos vereadores de Salvador e esse projeto eu dei o número é para suspender a inscrição de pendências no CADIN enquanto você por exemplo Abdala não podia estar negativado porque não pagou essa famigerada TFF porque não pôde pagar e não pôde pagar porque fecharam seu estabelecimento e não deve pagar porque se seu estabelecimento está fechado não tem fato gerador para TFF que é um tributo do exercício do poder de polícia de fiscalizar se o funcionamento do estabelecimento está conforme a licença que foi dada é aí que entra senhor Jaime Abdala que me motivou o tema de hoje é aí que entra o projeto de fraternidade tomei este primeiro item com este nome o tirado da encíclica fraternitude que não é um documento só para os católicos apostólicos romanos mas um documento para qualquer ser humano como sabem uma encíclica uma carta encíclica ela é um documento normativo para os católicos mas é um documento muito importante para ser examinado até para conhecer qual é o pensamento que conduz os católicos apostólicos romanos o tempo e a vida nos ensinaram de várias encíclicas quando aquela que se respondia a manifestação de Karl Marx no século 19 quando ele no manifesto chamado manifesto do partido comunista entendeu que os trabalhadores do mundo todo deviam se unir para enfrentar a burguesia que era a expressão maior da economia lucrativa também naquele momento do século 19 em seguida o papa resolveu editar uma encíclica chamada Herum Novaro das coisas novas ali o papa estava procurando salvar a propriedade privada dos bens de produção alegando que essa propriedade privada dos bens de produção era obra de Deus talvez este recado do papa ressoasse muito maior nos ouvidos dos católicos apostólicos romanos de que no resto da humanidade 40 anos depois veio a 40º ano reafirmando aqueles princípios sem estar a lei que se transforme num instrumento de justiça eu estou insistindo porque a constituição de 1967 incorporou a doutrina social trouxe para o texto da constituição brasileira tudo que está nesse conjunto heron novarum quadragésimo ano passem em terres tomei portanto o título projeto de fraternidade repito na encíclica fraternidade fraternidade de onde vem isto e porque isto nos interessa aqui está a sua constituição nela vou encontrar liberte egalite fraternite liberdade igualdade fraternidade este foi o lema da revolução francesa por isso eu tentei falar no meu francês macarrônico este foi o slogan que é citado na constituição francesa de 1946 e na constituição de 1958 este é o lema que teria sido escrito no chamado discurso da servidão voluntária de Etienne de La Boétie em 1556 portanto século 16 este lema foi encontrado depois no século 17 conforme se diz numa tradução de um trabalho de santo Agostinho Demoribus Ecclesia Catolice onde se lê a igreja reúne os homens em fraternidade a igreja reúne os homens em fraternidade religiosos vivem a igualdade por não terem propriedades que os fiéis vivem na caridade na santidade e na liberdade cristã fraternidade tornou-se como eu disse um lema da revolução francesa a partir dos movimentos ativistas propondo unidade e indivisibilidade da república que era o que se pretendia aí vem liberdade igualdade fraternidade e se acrescentou ou morte quem sabe se aquela história de Pedro primeiro independência ou morte não tem uma cópia dessas coisas preste atenção o tema vem agora na encíclica Fratelli Tuti todos os irmãos do Papa Francisco como eu disse dada em Assis junto ao túmulo de São Francisco na véspera da memória litúrgica desse santo no dia 3 de outubro de 2020 data do aniversário de Edvaldo Brito data em que Jaime Abidala me inspirou para esse tema tema que eu os trago agora para a constituição do Brasil para verificarem que ele não é só um lema da revolução francesa que ele não é só um ditado religioso mas que ele é importante para você porque precisa aplicar a constituição do seu país ela diz o que ela diz no preâmbulo e o preâmbulo é sem dúvida nenhuma norma como está neste meu livro prefaciado por José Favarinho limites da revisão constitucional é norma de direito o preâmbulo quando ele diz que os representantes do povo brasileiro que se reuniram em assembleia nacional constituinte instituíram um estado democrático de direito o que é um estado democrático de direito é só retórica do preâmbulo da constituição ou deveríamos exercê-lo para que vereadores deputados senadores presidentes de república prefeitos governadores saibam que eles não são senão uma expressão da sua vontade é isso que é estado democrático de direito regido pela constituição instituído esse estado democrático de direito diz a constituição foi para que se fizesse uma sociedade olha o primeiro adjetivo para essa sociedade uma sociedade fraterna e depois fala pluralista sem preconceitos mas logo de saída a constituição quer uma sociedade fraterna não pode haver sociedade fraterna com legisladores que não são sensíveis ao povo no momento das dificuldades do povo nessa pandemia não pode haver sociedade fraterna quando alguém manda fechar os meios de produção das pessoas e não lhe dão em troca nenhuma condição de sobrevivência não pode haver sociedade fraterna quando as pessoas se supõem que são donas do mundo e não chamam todos os irmãos para discutirem qual é a solução que vão dar para os problemas da família social da família humana da família coletiva ou o juiz entende o que é uma sociedade fraterna para corrigir essas injustiças praticadas por chefes de poder executivo por legisladores insensíveis ou nós não estamos salvos e é por isso que nessas nessas todas nesse todo momento de encontro nosso eu tenho dito que a nossa salvação estará no juiz no pós-pandemia é a sociedade fraterna que eu estou esperando que seja objeto de tudo isso há um livro recente de Reinaldo Soares da Fonseca o princípio constitucional da fraternidade ele só não botou tributária Reinaldo Soares da Fonseca é um ilustre ministro do STJ portanto muitos já escreveram sobre isso não foi Reinaldo Múnico fez a gentileza de me oferecer através de um outro magistrado ilustre que é o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Jatair Fonseca recebi pelas mãos do desembargador esse presente do meu caro amigo Reinaldo Soares da Fonseca faço as homenagens nesse momento porque vejo que já tem portanto entre nós bem recentemente pessoas muito preocupadas em aplicar o princípio da fraternidade que nós vamos daqui a pouco dizer como é que se faz no direito tributário resgatei este livro do professor Diorgio Baladori Pallieri a doutrina do Estado no seu volume 2 para também chamar atenção que essa pandemia deve inspirar não só o Papa mas a todos nós quando vemos que Baladori diz o Estado não tem aqueles limites territoriais que ele apeteça dar a si mesmo mas ele tem aqueles dentro dos quais é constrangido do exterior a conter-se não adianta você blasonar assim que eu sou forte não tenho medo do coronavírus porque eu sou o chefe de Estado chefe de Estado tem que se comportar no mundo global com essas questões como eu disse ontem à noite numa live de duas horas e pouco para o programa de pós-graduação da Unimar que eu vou postar também no meu Youtube se o Estado tem que conter-se diz ele o Estado não é livre quanto ao conteúdo do seu direito pois há exigências morais de tradições ou de costume que muitas vezes o vinculam à maneira inelutável eu chamo isso de legitimidade material ninguém é livre totalmente livre os meus alunos de jurisdição constitucional comparada lembram-se quando eu invoco um autor chamado Hans Kelsen para mostrar para mostrar que a soberania interna no mundo moderno está condicionada ao reconhecimento internacional desta soberania ninguém ninguém pode lhe fazer escravo na medida em que a escravidão foi banida do conserto das nações e ainda que uma norma diga no seu país que você tem que ser escravo ela não será legitimada porque não será reconhecida em lugar nenhum ora no momento em que nós precisamos respeitar esses organismos internacionais no momento em que nós verificamos que dois autores que são estes de um lado Herring Kissinger a Ordem Mundial e o outro Hedley Bull a Sociedade Anárquica os dois livros estão portanto aqui exibidos no momento em que esses homens chegam à conclusão de que há organismos internacionais que são freios para que os governos lhe cuidem com seus direitos nesse momento é que se justifica a fraternidade neste momento é que se justifica um projeto de fraternidade que depois da pandemia seja um projeto eterno neste momento é que eu vou pedir embasamento nessa encíclica Fratelli Tutti para partir para mostrar como é que está o princípio da fraternidade no caso tributário na minha constituição essa encíclica logo no capítulo primeiro sobre as sombras do mundo fechado chama atenção que o mundo só terá sentido se ele não dificultar o desenvolvimento da fraternidade universal e a cada passo da encíclica como seria normal como é normal ela vai nos chamando a uma reflexão que todos dizerão assim mas onde ele quer chegar para embasar a fraternidade tributária onde ele quer chegar se existem leis injustas emitidas pelos corpos legislativos sobre a tributação onde ele quer chegar se Jaime Abdala está negativado eu quero chegar no juiz tudo começa com o Gênesis o Gênesis como nós sabemos e quem nunca teve acesso a ele é bom ter o Gênesis é um dos cinco livros do Pitateuco os outros são o Êxodo o Levítico o Números e o Deuteranomo vamos ao Levítico e a Gênesis Gênesis é como o nome diz a origem de tudo e nós vamos encontrar em quatro capítulo quatro a história de Adão e Eva nessa história de Adão e Eva como nós sabemos Eva teria engravidado e dado a luz a Caim depois ela engravidou novamente e deu a luz a Abel e os dois irmãos levaram um presente ao Senhor o Senhor gostou do presente de Abel Caim ficou irritado e matou Abel e curtei a conversa para chegar onde me interessava e o Senhor que já sabia de tudo chamou Caim e perguntou onde está teu irmão Abel e Caim respondeu eu não sei sou por acaso guardião de meu irmão e por aí afora aí está a indiferença de um irmão com o outro aí está a falta de fraternidade que não há de existir com o juiz e irmão quando ele for julgar o seu caso que deixou de trabalhar por força de terem fechado portanto o seu povo e eu não estou falando aqui só para os católicos apostólicos romanos os livros da religião cristã no caso livro da sabedoria que é a bíblia nos leva nos leva a outra reflexão leva a reflexão que está no levítico levítico dezenove portanto levítico dezenove dez numa passagem numa passagem importante o senhor diz não guardes no coração ódio contra teu irmão repreende teu concidadão para não te tornares culpado do pecado por causa por causa dele não te vingues nem guardes rancor contra teus compatriotas e aí vem o que eu quero amarás o teu próximo como a ti mesmo mas uma passagem importante do projeto de fraternidade como eu posso amar ao meu próximo como a mim mesmo se eu faço leis que são completamente desprovidas dessa justiça mas se quiserem quiserem vamos a uma das passagens mais interessantes que nós conhecemos que é a parábola do bom samaritano que está em Lucas 10 todos sabemos dessa parábola um homem necessitado do amparo do próximo cada um passava por ele e não lhe dava a menor importância na escritura diz que passou um passou outro e até que um homem um samaritano que estava de viagem chegou até esse homem teve pena dele aproximou-se tratou das feridas derramando nelas azeite e vinho colocou numa pensão e cuidou dele pela manhã tirando duas moedas de prata deu ao dono da pensão e ele disse cuida dele e o que gastares a mais na volta te pagarei depois que Cristo mostrou essa história ele perguntou na tua opinião perguntou ao doutor da lei que queria lhe colocar em dificuldade na tua opinião quem destes três se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes que nós estamos dizendo portanto que a maia é o próximo como a si mesmo aí o sujeito lhe respondeu o doutor aquele que teve pena deste homem então Jesus lhe respondeu por quando ele lhe tinha perguntado quem era o próximo Jesus lhe respondeu vai e faz tu o mesmo vai e faz tu o mesmo neste pós pandemia como é fazer o mesmo neste pós pandemia para quem tem a caneta na mão para fazer a lei e a faz injusta a lei tributária a lei que deixa Jaime Abdala negativado morto vivo permitindo que um projeto para impedir que as pessoas que estão no cadim não sejam nesse período de pandemia é amar o próximo é ter fraternidade vamos para o juiz e o que o juiz vai fazer aplicar a mesma lei e o que o juiz vai fazer interpretar essa lei dentro das circunstâncias direito disse eu no início é conduta humana na sua interferência intersubjetiva ou seja interferência de sujeitos direito sendo isto disse eu ele não é só a lei feita porque outro dia eu chamei a atenção que quem soubesse como é feita a salsicha e como é feita a lei delas não se aproximariam mas da lei nós não temos jeito temos que aproximar e se ela é feita tão suja tão fedorenta como a salsicha e nós comemos entreguemos a lei ao juiz para adaptá-la a essa interferência intersubjetiva pois muito bem na minha constituição é quem me orienta para eu chegar a esta conclusão ela diz que um dos fundamentos da república um dos fundamentos da federação um dos fundamentos da democracia é a cidadania princípio um dois é a dignidade da pessoa humana seu professor de direito tributário ensinou isso como princípio tributário não devia ter ensinado devia ter ensinado o princípio portanto do estatuto do contribuinte agasalha não só aqueles princípios explícitos que estão a partir do artigo 145 mas todos os outros princípios que eu vou encontrando dentro da constituição eu terei de garimpar para que é que o legislador falou em cidadania se eu viesse a interpretar cidadania apenas como um batismo para aquele que habita a cidade como foi o seu conteúdo semântico inicial ou para um mundo global um mundo sem fronteiras eu interpretar cidadania como a possibilidade de nacionais e estrangeiros terem respeito a si como um ser humano e porque um ser humano tem dignidade e aí eu vou para o segundo princípio da minha constituição dignidade da pessoa humana mas logo em seguida essa mesma constituição fornece ao juiz a possibilidade de entender que os princípios fundamentais da república os princípios fundamentais da federação leia-se os princípios fundamentais da coisa pública da coisa do povo república esses princípios envolvem a garantia de um desenvolvimento econômico nacional mas para o bem de todos está no artigo terceiro da constituição para o bem de todos e para que eu entenda todos eu terei que compreender que todos são irmãos para isso eu não posso admitir que alguém vai ser portanto desapossado do seu imóvel porque não pagou o IPTU aquela viúva que não pagou o IPTU porque o marido morreu na pandemia aquela senhora que não pagou porque o arrimo de família morreu na pandemia aquele moço bonito jovem elegante no passado que hoje na vulnerabilidade explícita do ser humano ele entende que essa vulnerabilidade não está somente quando ele tem a concepção do leito hospitalar quando ele tem a concepção do caixão onde ele estará um dia mas quando ele teve agora a percepção da sua vulnerabilidade que igualou ricos pobres pessoas de qualquer etnia neste momento ele vai entender que o bem de todos ou bem estar social sendo um princípio constitucional ele precisa de alguém que o aplique há um autor que eu tenho chamado atenção aqui Norberto Bobio que escreveu um livro chamado a era dos direitos e que ele se refere evidentemente não só a Itália de onde ele era nacional mas ao mundo todo direitos eu sei que tenho estou brandindo aqui uma constituição quem os aplica então é a hora do juiz ora o que é a tributação nós vimos é a transferência do patrimônio do particular para a coletividade qual é o mecanismo dessa transferência aprendemos respeitando o estatuto do contribuinte o que é o estatuto do contribuinte é um núcleo constitucional de princípios que protege o homem que assegura a sua dignidade como pessoa humana se é assim vale aquele sempre lembrado decisório daquele desembargador do tribunal de justiça do estado de sergipe feito ainda no comecinho dessa pandemia quando sua excelência mandou suspender a cobrança do IPTU de Aracaju capital do estado sobre o fundamento de que essas pessoas que devem IPTU perderam portanto capacidade econômica e se perderam capacidade econômica perderam o que nós temos chamado aqui capacidade de pagar ou capacidade contributiva nunca é demais lembrar porque nós estamos cuidando de fraternidade tributária e só o juiz vai me assegurar aplicando o parágrafo primeiro do artigo 145 da constituição dizendo que no Brasil a tributação tem dois caracteres fundamentais direi dois princípios fundamentais o princípio da gradação e o princípio da capacidade qual é então a regra geral dos impostos no Brasil a graduação porque a graduação porque os impostos do Brasil tem que ser progressivos que a constituição me traz as alíquotas proporcionais injustas ou as alíquotas fixas também injustas elas são exceções quando não é possível se dar ao tributo essa conformação de graduação mas se o legislador sempre metido com as engrenagens políticas se o legislador de uma câmara como a de salvador com 43 vereadores atenção vai permitir que um só candidato dos nove a prefeito leve 32 vereadores ele tem poder para acabar com a cidade você tem que ser plural porque o pluralismo é também um princípio que tem a ver com o tributo o pluralismo está no artigo primeiro da constituição como um informador da república da federação e da democracia o pluralismo político faz uma mistura do legislativo brasileiro das câmaras de vereadores das assembleias ativas para que o chefe do executivo não seja o mandão que muitas vezes ele não é por exemplo um chefe de executivo tem 32% 30% do eleitorado o legislativo tem os 100% do eleitorado porque todo mundo ali está representando então só porque ele tem a caneta na mão e deixou de ser o chefe de todos só porque tem 30% é preciso que ele tenha o seu poder contrabalançado pelos outros 70% que estão misturados no parlamento e agora é necessário porque eu tenho uma pandemia que vai fazer com que as pessoas a partir de 1º de janeiro de 2021 estejam carecendo de um princípio da efetividade do princípio da fraternidade tributária está precisando de alguém que reveja tudo isto não está precisando de situações simplesmente de parcelamento de tributo porque o parcelamento de tributo lhe exige multa de mora você demorou de pagar porque porque quis lhe exige multa de infração você infratou porque você quis ou porque lhe mandaram trancar seu estabelecimento ou porque mandaram você ficar em casa você vai pagar juros de mora você vai pagar juros calculados pela selic que está hoje a 2% e cada mês vai ser somado mais 1% de cada do parcelamento ou você precisa desta tão falada moratória que até hoje dorme o sono dos justos na comissão de constituição e justiça da câmara de vereadores e por que isto porque a moratória não lhe exige juros não lhe exige multa não lhe exige nada só exige que o fisco tenha a sensibilidade de empurrar para frente a exigência do tributo mas está todo mundo interessado em mostrar as obras que foram feitas do mundo material eu quero é saber quem vai pensar no próximo na hora de fazer justiça tributária eu quero saber quem é portanto esse projeto de fraternidade eu quero saber dos cristãos qual é aquele que vai entender o que maritano fez aquele homem há quantos contribuintes vão sair da pandemia como aquele homem vítima dos assaltantes a figuração não é fora de propósito você vai acabar saindo dessa pandemia assaltado vítima dos assaltantes tributários que não tiveram pena de você que não se lembraram que você precisava daquele óleo daquele bálsamo que aquele bom samaritano deu a aquele homem você terá que prestar contas sem dúvida nenhuma diante da sua vulnerabilidade não adianta a sua beleza física não adianta seu seu heroísmo não adianta que você não vai ser atingido pelo pelo coronavírus porque você é atleta não adianta nada disto porque no final o 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 ele o o o o o o o Quer dizer que todas as regras da Constituição, que são princípios, que são fundamentos, que são básicos, devem ser invocados na hora em que você vai dizer que não pagou o IPTU porque não lhe permitiram pagar, não lhe permitiram ter capacidade econômica. Na hora em que você vai precisar disto para que o juiz examine sua situação, na forma do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. O princípio da fraternidade tributária, ele é composto por todos esses elementos a que eu fiz referência. Cidadania, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, desenvolvimento econômico como base desse bem-estar social. Tudo isso tem que estar na sua petição de advogado para poder demonstrar que ao pagar o IPTU a partir de 2021, você não vai pagar multa, você não vai pagar juros porque você não cumpriu a sua prestação no tempo, porque você não foi levado a ter capacidade econômica. Olha só, sábado 17 nós voltaremos e quero que haja uma motivação como esta de Jaime Abdala, negativado pela incúria, pela insensibilidade de quantos na administração da fazenda pública municipal, não tiveram respeito, não tiveram respeito, quantos, por uma situação que foi criada pela própria administração. Muito obrigado, estaremos de volta no próximo sábado, quem sabe, motivado por uma provocação novamente como esta de Jaime Abdala, ao qual agradeço este modo de me inspirar. Bom dia. Ainda está ao vivo, está pausado. Está ali rapidinho. Tem só encerrar escrito aqui, eu não estou sabendo o que fazer, não fecho como das outras vezes, tem só ali escrito encerrar, bate em encerrar. Eu estou dizendo que só tem escrito ali, encerrar, ao vivo, encerrar, bate em encerrar. Aí vai ter que cortar uma opção de coisa, viu, porque eu falei muito e ainda está ao vivo. Aí tem encerrar agora.